Então levanta a mão pô, não levanta a mão, entendeu? Tenho uma máِ preta pra honrar, eu tenho mais o que fazer, tu vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tenho uma máِ preta pra honrar, eu tenho mais o que fazer, tu vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu treino o O, 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 O Só pra que tem por Rimas, rimas em 3, 2, 1, rimas Que eu amasse a pão na chapa, com você eu só faço pistola E você sabe que essa arte eu carrego de cor, porque é ancestralidade Você sabe que isso aí eu tiro de mais um, do meu ancestral que só foi eu Então pode me chamar de obum, mas eu sou filho dele E você sabe que eu tenho os prazeres que fazem isso Vagabundo, não entendi a atividade, por isso que eu carrego o compromisso Você sabe quanto honro isso, você sabe a quanto tempo eu luto Não é só fazer um freestyle, é você se manter absoluto Mas eu não me mantive absoluto, pois tenho até uns trofeças E às vezes eu fico puto, sinto que me luto, o caminho ao lado é descuido Mas no fim, eu tô aqui apesar de tudo, então pra mim é uma vitória Contigo eu luto também há vários anos, com vários manos, fiz vários manos Algo de ter ideia errado, eu colho os danos, mas isso não me manteve parado E se eu tô de pé, tudo que eu fiz é pra honrar o legado Que legado, que história tu tem? Preto forma guerreiro, branco faz amigo quando convém Pago no papo é reto, você sabe que eu sou eu mesmo Você sabe que eu não rimo a esmo, e você sabe que é verme de percebeixo É, se história eu tenho, nem sei se falar compensa Mas os caras que me botaram na batalha, tem mais história do que você pensa Ou, do que você conhece, ou do que você vai viver Então cala a boca, lava a boca, pra falar da história do R.A.P. Mas eu não falei da história do R.A.P., eu perguntei o que você traz na bagagem Quer falar de história no R.A.P.? Qual foi sua coragem? Quanta vez que tu tava nos prazeres com a bala comendo e carregando caixa Com as crianças correndo, você não entende como isso ainda malbrata? Pô, mas sei quantas vezes, pô, tu me viu lá várias vezes Pô, o que acontece, tu esquece quando convém Me pergunta se eu tô bem, eu não sei se eu vou além Mas sei que eu tava lá, e tava contigo também Ah, tu tava comigo, pena que você é uma cobra infiel Eu sou filho de cobra, só que Oxumaré me fez mais fiel Entende menor, a palavra é diferente e não leva pro céu Porque eu vou por um, mas os meus é bem mais do que o céu É, bem mais que o céu, mas a palavra foi igual duas vezes Não acham que ferrou e se tornou os meus fregueses Quantas vezes no céu, no olho de um irmão Mas também cheguei o inferno e se fiz dois, é ilusão Salve, 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 salve família Aê, aê, como assim o respeito rapaziada Batalha foda então, barulho pra batalha É isso, responsa Aê, daquele jeitão Vamos pra votação, votação Taitor versus HP Família, aê, responsa, atividade, atividade, atividade Família, quem começou foi Taitor à minha direita Quem acha que Taitor lembrou esse round Barulho e mão pra cima Quem pensa diferente, mas como assim o respeito Acho que foi HP à minha esquerda Barulho e mão pra cima Pelo grito da galera Taitor vai levando E os jurados decidem em 3, 2, 1 Taitor leva o primeiro round Vamos para o segundo round Vai, Victor, vai, Victor YouTube 3 E aí, levanta a mão Levanta a mão, seu morezão Vem, levanta a mão Vem, levanta a mão Aê, aê, aê E quem não mata a energia Tá sucando a energia Vítimo de espirinha Vítimo de espirinha Vem, levanta a energia Tá sucando a energia Vítimo de espirinha Vítimo de espirinha Vítimo de espirinha E aqui, só vai que tem o porra aí Quando ele votou, se eu errou Antes, acreditado pro jurado O voto é assim Nem sempre vai pro que se esperava Nem sempre vai pra quem rimar mais pro melhor lado Os versos, eles são contados As vezes complexos Mas são em todos amontoados Eu sei que você MC amou tempão Então já passou da fase de chorar por resultado Isso que eu enxergo Mano, eu não saio leso O que move é coragem não O que move é o medo Quando o seu inventa Ou quando o seu deita Mas por não saber rimar Não sabe a receita Não tá vivendo o que eu sei Como é que eu vou chorar do jurado Se foi eu que ganhei Porra, tu tá de marola com a minha cara Ele também é meu amigo E na hora tem tudo a mesma cara Por quê? Nós não finge também tem hombridade Se ele não gostou Eu sei que é de verdade Por quê? Eu sei todo meu menor O tropeia é meu amigo E tá esperando o meu melhor Mas calma aí Tu tá nervoso Ó é o caralho Hoje tu segura o ovo Porque não tem postura Nem criatividade Tu ou quer falar bonito Só que eu mostro atividade Você mostra atividade não Você faz as paradas Você grita, grita, grita E no final não rima nada Eu que não tenho postura O pique você tem Você só tem sua panela E nunca rimou bem Nunca rimei bem Tu tá doido no bagulho Tu é branco, penetrado E eu só faço o bagulho Que inspira de coração Faço a mim o sal E se o povo aqui faz barulho É porque é de coração É porque é de coração Não sei Mas talvez Quantas vezes testemunhei Eu sei que cê rimou bem Mano quanto tempo faz Foi uma vez no Manguinho E foi há seis anos atrás Há seis anos atrás Eu rimava mal pra caralho Hoje você sabe Que eu tô na minha evolução É incrível Que você me julga muito Na batalha Mas nunca te vi No estúdio comigo Fazendo um sol Na moral Mas aí tu tá mentindo Porque tu sabe Que eu já fui no estúdio contigo Tu ficou me truqueando Toda a sessão E nem deixou eu ir Terminar minha gravação Mas minha pergunta por menor Se eu não espero o melhor dos meus Se eu não tô aqui Pra inspirar o melhor deles Você sabe que esse dever é só meu Porque na garra o trabalho Não entende dos prazeres Eita, 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 eita Família! Aê! Com vazio bom respeito A Taito e HP Barulho pra batalha! Aê sim, rapaziadinha! Então, atividade no botão desse segundo round E quem começou foi HPM esquerda Família, atividade é atividade! Aê! Quem acha que HPM esquerda Levou esse round Barulho e mão pra cima! Quem pensa diferente Mas com vazio bom respeito E acha que foi Taito na minha direita Barulho e mão pra cima! Fiquei tonteado aí Fiquei tonteado Fiquei tonteado Tá ligado pro barulho Sendo assim A gente tem jurados A gente tem jurados, família Tem o luxo de ter jurados Não é qualquer pessoa que tem o luxo, não Aê, família, se eu tenho jurados Então eu se invoco Aê, rapaziada Atividade nos jurados em 3, 2, 1 Agapirema no segundo round Se Agapirema no segundo round O Taito leva o primeiro Barulho pra terceiro round! Ai, Carica! Solta, meu mano! Solta, meu mano! Que... Conteira eles! Manda eles pulirem bar Eles vão fazer o que eles querem Se matarem Só tô olhando pro chão Boa! Boa! A minha chica 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 Eu concordo que eu não rimo bem Eu sei que eu falo da causa, toda vez que eu me ganhei é porque eu sei o que me causa Essa merda, essa derrota que trapa a mim mesmo E ver o meu povo crescer sempre foi o meu maior desejo Foi seu maior desejo, mas não faz substituição Você tá atento à causa, mas quando geraram essa reação Causa e reação, né, faz isso ser perfeito Várias vezes eu vi o ataque dos manos, mas eu não senti o efeito Ah, então tá bom, é do mesmo jeito Eu não ligo pro choro do branco porque eu tô ligado no sorriso do preto Entendeu melhor? O táctil é sempre assim mesmo Eu tô errando toda vez que eu penso em mim mesmo Toda vez que você pensa em mim mesmo, quando você pensa no seu sentido Eu vi o sorriso do branco, sorriso do preto, sorriso de todos os unidos Eu vi quando eu tava na roda, isso é foda Várias culturas gregas, quem ser grega é da merda Ah, então tá bom, você quer dar esse papo aqui pra todo mundo No Brasil, onde mata mais travesti e mulher do mundo Você sabe que a segregação aqui é normal Onde o povo preto e favelado nunca vai conseguir parar de passar mal A segregação não é normal, é normalizada Mas nós faz isso, o povo acredita nessa causa Eu também acredito, é isso, no improviso Mesmo que tu não queira, eu luto contigo Eu já falei uma vez, tu não entendeu, não é só dinheiro Enquanto no rap você faz amigo, eu tô formando guerreiro Tu não entende se o meu povo é o mesmo Ele nunca muda, toda vez que eles matam um Tem ideia da bermuda Eu só fiz minha rima, CMC é minha função Família, aí, com o máximo respeito Parulho pro terceiro round Isso aí, eu não sei, mano Não sei, não sei, não sei Aí, rapaziadinha Bora pra votação desse round Pra decidir o finalista escuro Espera seu adversário na final Tensão total que o que passar Tu tá fundido, enfim Aí tem que dar o teu 100% E é isso Aí, família Vamos para a decisão, então Quem começou foi Taito na minha direita Atividade no voto, família Aí, quem acha que Taito Levou esse terceiro round Está na final Bora o limão pra cima Quem pensa diferente E acha que a Gabi tá na final Bora o limão pra cima Quem acha que Taito tá na final Barulho limão pra cima Hp na final Barulho limão pra cima Taito vai levar pela galera E os jogadores definem tudo 3, 2, 1 Taito na final